Bom, nós temos algumas perguntas já que foram deixadas no nosso caixinho, ali na Secretaria, e nós já vamos voltar a primeira. Dona Nena, a pergunta é a seguinte, comecei a frequentar o centro há alguns meses e gosto dele. Como eu posso trabalhar, ser voluntária na casa? Olha, é uma pergunta muito boa, porque nós estamos precisando de muitos voluntários. Agora, é importante que a capacidade que você possa oferecer de serviço, seja exatamente na vaga que nós podemos oferecer. Porque muitas vezes a pessoa quer trabalhar como um passista, por exemplo. Só que a diversidade de muitas vezes que os passistas trazem dos ensinamentos de outros lugares, não é a nossa conduta. Então, ele tem que estar de acordo com as nossas disciplinas. Então, se você quer ser voluntária, se apresente àquelas duas pessoas que sempre estão de plantão. A segunda-feira à noite, nós temos uma de plantão, que é a Roseli, e a quarta-feira à tarde é a Gisele. Então, elas têm uma relação de o que você pode fazer dentro das suas possibilidades. E mesmo que você queira uma coisa que não esteja de acordo com aquilo que, no nosso padrão, nós podemos lhe oferecer os ensinamentos, o curso, o estudo, a condição para que você trabalhe com o músico. Doutor João, o que é a mediunidade e como ela se desenvolve? São duas perguntas também muito interessantes. A primeira delas, a mediunidade. A mediunidade é uma característica de todos nós. Aquele que sente alguma coisa além dos cinco sentidos tradicionais, tem a mediunidade. a mediunidade. Mas, a interferência dos espíritos na nossa vida, como se encontra na questão 459 do Livro dos Espíritos, a pergunta que foi feita por Kardec foi a seguinte. Os espíritos interferem no nosso pensamento? A resposta é, muito mais do que vocês imaginam. São eles, muita vez, que pensam por vocês. Mas, daí, a sentir é outra história. Todos nós somos médicos, em maior ou menor intensidade. Agora, nós temos que lembrar que essa interferência dos espíritos não é só do espírito desencarnado, não. Espírito encarnado também interfere na nossa vida. Porque são espíritos. Agora, a segunda questão é desenvolvimento. A pergunta é, o que é desenvolver? É melhorar? É avançar? Ou seja, para se melhorar, para avançar, para evoluir, precisa de estudo e prática. Essas duas coisas. Obviamente, existem médiuns que já vêm com a mediunidade chamada florada. Esses, sim, são conhecidos como médiuns. E tanto Emmanuel quanto Herculano Pires dividem em dois grupos, que é chamado mediunismo e mediunato. Todos nós somos médicos. Mas existem aqueles que têm mais aflorado e que precisam de acudir, que vieram com esse propósito. Mas todos nós devemos evoluir. Todos nós precisamos desenvolver as nossas capacidades de sensibilidade, nossa educação. E como diz a Dona Nena, me perdoe, eu vou usar as palavras dela. Para ser médium e conversar com espírito, você tem uma possibilidade de desenvolvimento que é ótimo. Aprenda a conversar com os desencarnados agora. Isso já é uma alavanca fantástica. E o André Luiz, numa das suas mensagens, diz assim, também aprenda a tratar bem os seus familiares. Mas habilite-se as tarefas mais humildes do lar, você também estará se desenvolvendo. Gisela, o passe cura a doença do corpo ou a doença da alma? Bom, precisa ver. Vamos começar do começo. As doenças que nós desenvolvemos direta ou indiretamente estão relacionadas no nosso espírito. E aqui, por exemplo, o passe que a pessoa vem tomando para tratamento e tudo, o objetivo não é diretamente a dor, mas melhorar a condição da pessoa. Porque a pessoa precisa mudar, muitas vezes, quase sempre, o seu comportamento para conseguir se curar. E não é fácil a gente mudar o comportamento. Vamos pegar uma pessoa estressada, muito estressada, igual eu. A pessoa muito estressada, ela tem uma possibilidade de vir a desenvolver doenças do coração e neurológica, tudo. Então, ela pode vir aqui tomar quantos passos for de cura e tentar se curar se ela não aprender a tratar-se com mais calma, controlar mais a sua vida sobre esses aspectos, o que está deixando estressado, problemas todo mundo tem. A gente nunca vai ficar livre de problemas na existência. A gente está aqui para isso, para saber administrar isso. Então, a cura, sim, é importante. Se a pessoa vem tomar um passe e começa a trabalhar essa questão do seu comportamento com relação às pessoas, tem raiva, odeia esse, odeia aquele, odeia todo mundo, então fica difícil a cura. Mas, se ela começa a liberar essa energia ruim, vem tomar um passe, assista palestras, vem estudar com a gente, ela vai ter uma grande possibilidade de ficar melhor. Se eu falei besteira, doutor João, doutor Daniela, por favor. Doutor Daniela, quem pode dar o passe é só o médium? Começando, quem conhece Kardec, ele deixa claro, todos somos médium. Se todos somos médium, todos podemos dar passe. Agora, como se dá o passe e quem está dando é que se deve ter conhecimento, exatamente. Porque tem muita gente que, às vezes, se atreve até da passe sozinha, o que não deve ser feito. E, esses detalhes, é que se ele não tem conhecimento doutrinário, eles param no problema. Outros são vícios adquiridos no passado. Esquenta a mão, ou faz assim, ou vai logo se puxando. Então, como se dá o passe, o procedimento, a conduta, aonde e o que se deve fazer, é que se deve conhecer. Agora, o passe, todos podemos dar. Até aquela mãe, quando vê um filho chorando, e não tem ninguém, e ela põe a mão e faz uma prece, sem o saber, ela está dando o passe. Doutor João, a mediunidade mal desenvolvida ou mal usada pode prejudicar a saúde do médium? Bom, se a gente tem uma determinada ferramenta, se a gente entrega essa ferramenta à direção de alguém que sabe utilizá-la para alguém, obviamente que o dono da ferramenta vai ficar feliz. Agora, se ele entrega para outros, ele vai ter aquilo que a gente chama de mediunidade torturada. Então, depende da nossa escolha. Quem escolhe a quem eu entrego a ferramenta, que é o médium, que eu devo orientar, que eu devo disciplinar, que eu devo utilizar os conhecimentos que são transmitidos através da minha boca, primeiro para a educação de mim mesmo, esse médium estará em boa companhia. Agora, se ele escolhe em más companhias, a escolha é dele. O Emmanuel tem uma frase que ele diz assim, aquele que foge à luz da vanguarda, encontra a sombra na retaguarda. Então, nós devemos saber a nossa escolha, as nossas companhias espirituais. Há um pequeno livrinho do Emmanuel, chamado Mediunidade e Sintonia, que diz muito claramente que o fundamental é com quem nós sintonizamos a nossa mente. E, novamente, a gente vai falar, a nossa sintonia não é no centro espírita. A nossa sintonia é no dia a dia. É também uma frase do Emmanuel que diz que a doutrina espírita é uma universidade para a vida. E também que a vida, o nosso dia a dia, é uma sessão mediúnica constante. Nós temos que aprender a sintonizar, a tratar bem as pessoas, e aí nós vamos ter uma mediunidade produtiva e protegida. Agora, se eu quero fazer uma coisa e outra, aí não encontro a luz, e sim as sombras. Gisela, como funciona ao colocar o nome no caderno de encarnados e desencarnados? E qual a frequência ideal para isso? Olha, a gente às vezes pensa, até ia pensar, antes de estudar a mesma doutrina espírita, a outra, mas coloca um nome lá, será que esses espíritos vão lá ler? Na hora que a gente vai escrever o nome dessa pessoa, a gente já vai colocando uma vibração para ela e pedindo ajuda para ela. É aí que funciona. E não adianta a pessoa ir lá e registrar o nome, ir para casa e te aler, eu acho que o centro espírita vai cuidar de fazer o resto, de ajudar, de ir lá a dar assistência espiritual para aquela pessoa que está doente, ou que morreu e tal. Então, na hora que a gente impõe o nome, é importante a gente ter sentimento no nome do coronavírus. É isso que vai valer. Agora, sobre a frequência, depende do sentimento da pessoa. Não precisa estar toda semana. Os espíritos também, eles sabem. os endereços que a pessoa virou e colocou ali. Fica a seu critério, mas pensa nisso. É na hora de colocar o sentimento ali por uma prece que você está fazendo por ela. E não elimina a necessidade da prece lá em casa. Dona Lera, especificamente no grupo de desobsessão, todos devem ser médios? Pessoal acredita que se for médio que está recebendo o espírito, ele é médio. O que não recebe o espírito não é médio. É médio, sim. Aquele livro, Desobsessão, de André Luiz, é uma joia. Todos devem ler, porque aquilo mostra exatamente a responsabilidade numa desobsessão de cada um tem. O esclarecedor, quando ele está falando com um pouquinho o médio incorporado, ele está sendo o médio do mentor. Ou seja, o mentor, ele está ajudando, o espírito, ele usa o médio esclarecedor. veja que beleza. E a pessoa não se prepara, não fala o doutor João, para falar com os espíritos. Para falar com os espíritos, a gente precisa aprender a falar com os encarnados. Primeiro. depois é que a gente sabe que não fala com os espíritos, como os espíritos encarnados. Porque tem que usar o processo maternal, às vezes, a maior força, a disciplina, o amor, às vezes, mais severo. Ou compreender que ele não adianta dar nada, tem que deixar ele. então, numa desobsessão, aquele que é sustentador, tem profunda responsabilidade. Não pode dormir, como muitas vezes, numa sessão, você põe um sustentador e ele acha assim, ah, ele está cansativo, e tirou o coxí. Não. Não é para coxilar. Ele está ajudando a sustentar o esclarecedor, o médio. E o dirigente, então, faz umas semanas atrás, nós tivemos uma reunião com todos os dirigentes das desobsessores da casa. Para vocês tiverem ideia, eles tiveram a humildade de me ouvir e dizer, se vocês não agem como um verdadeiro dirigente, de uma desobsessão, vocês não estão ajudando os médios. Vocês estão deixando quem venha, fale, 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 às vezes fale inutilmente. E vocês não dizem nada. Então, desobsessão é para quem pode, não é para quem quer. Eu acho que eu fui bastante clara. É para quem pode. Se você tem conhecimento doutrinário e sabe o que vai fazer numa desobsessão, se candidate. Do contrário, não faça. Não faça. Porque você até se prejudica. doutor João, se nem uma folha cai sem que Deus queira e já nascemos com um plano caçado, onde é o limite do livre arbítrio? Então, quem lê o livro Missionários da Luz do André Luiz vai entender muito claramente que nós temos um planejamento. E esse planejamento no mundo espiritual, ele é feito de uma maneira dos pontos principais da nossa vida, das responsabilidades que a gente assume. mas nós somos caracterizados, o que caracteriza o homem, que diferencia o homem dos animais, além da inteligência, é aquilo que se chama de livre-arbítrio. A espiritualidade não se respeita profundamente, coisa que a gente ainda não aprendeu a fazer com as pessoas do nosso redor. A gente quer impor a nossa opinião aquilo que a gente pensa. Que não respeita a liberdade de pensar no outro. Obviamente que o outro não pode perder a existência, traindo os dois preceitos fundamentais da liberdade, que é responsabilidade e é o limite. Toda nossa liberdade tem responsabilidade e limite. Mas assim, veja bem, o homem vem à Terra e traz os limites e a responsabilidade gravada naquilo que se chama as leis divinas ou leis naturais. E, na questão 621 do livro dos Espíritos, a pergunta é, onde está escrita as leis naturais ou leis de Deus? E o Espírito da verdade responde de uma maneira muito rápida, sem roteiros, na consciência do homem. então nós temos consciência, nós temos liberdade, consequentemente, nós temos a responsabilidade. E como diz o pessoal que Deus é amor, mas também é justiça profunda. E Jesus foi muito claro em dizer que aquilo que a gente plantar, a gente vai semelhar ou plantar, nós vamos ter que colher. Então, a espiritualidade respeita as nossas responsabilidades, a nossa liberdade, dá auxílio constante, mas nós temos consciência daquilo que a gente pode ou não fazer. Eu posso me comprometer no plano espiritual e não cumprir nada aqui na Terra. Infelizmente, muitos de nós fazemos isso. Gisela, a mania de reclamar constantemente gera obsessão involuntária. Não é involuntária, a pessoa que reclama tem que ter consciência de que na hora que ela está reclamando mau humor, tristeza, alguma coisa assim, ela está com um padrão vibratório, autoestima, não é baixo, muito mal. E ela vai atrair companhias que não são boas ou vai piorar a sua posição. Então, é preciso, e a gente conhece, a gente tentou um pouquinho de consciência do que a gente está fazendo aqui, qual a importância. Todos nós somos importantes, todos. o próximo é importante, a gente desentender essa condição para compreender o que se passa das pessoas, do comportamento do outro, a gente ter empatia com o outro. O que é empatia? Empatia é sentir dentro de nós aquilo que o outro está sentindo, de sofrimento e tudo mais. Entender porque ele está se comportando daquele jeito. Às vezes, a condição dele, normalmente, é muito pior do que a moça própria. Então, a gente que começa a pensar assim, bloqueia, não vamos reclamar, porque piora as coisas. Alguma vez, reclamação, a não ser que a gente tenha uma coisa legal que vai reclamar em algum instituto de consumidor, alguma coisa do tipo, sim, não direito. Mas assim, reclamar de outras pessoas, ainda que elas não tenham razão. A gente precisa entender a razão dela, por que ela está se comportando daquele jeito. O quanto ela sofreu, o quanto ela já está sofrendo, quais as condições de vida dela. Foram iguais a gente? A gente pensar um pouquinho, a gente é privilegiado, tanto que acha que tem o direito de reclamar. Então, se na hora de reclamar, a gente não vai resolver o problema da gente, muito menos o dela. Então, a gente tem que pensar assim, pensar positivo. esquece, deixa a pessoa falando, não falando sozinha, mas tudo bem, vamos ouvir, se possível e tudo mais. As coisas melhoram. Dona Mena, em um processo de cura de um encarnado, a quem se atribui o mérito? A ele encarnado ou ao mentor e equipe da casa? Isso seria a mesma coisa que perguntar se quando nós, numa enfermidade, nos curamos, quem é o responsável? O remédio que o médico receitou? O laboratório que o produziu? Ou o médico que o receitou? então, nós estamos na mesma situação. O processo de cura, claro que a maior responsabilidade diria, a maior seria do espírito, mas o espírito que atuou no tratamento, ele usou todos os elementos que estavam no trabalho. o passista, a sala, a condição, o ambiente, a casa bem dirigida. É por isso que nós dizemos que não adianta querer fazer médios assim, estofados, nem nada, porque isso é uma disciplina de trabalho. Então, aqueles que devem, aquele que foi beneficiado, a todos, cada um dentro da sua pastela. É por isso que na sala de cura, na fluidificação de água, na sala de embarcamento, não gosta de cura, porque só realmente deixa de ser corrente aquele que tiver merecimento. Do contrário, todos somos beneficiados, mas muitas vezes ela fica latente. É o tal, vai e não pegue mais para que coisa pior não te aconteça. Então, todos que estão na sala, todos têm responsabilidade. E nós temos que fazer o melhor que pudermos. Para isso, estude, 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 conheça Kardec. Doutor João, bom, a vida verdade são três perguntas, eu vou fazê-las diretamente, depois eu recapitulo uma por uma, porque talvez dificulte a sua resposta, mas vamos atender ali para o nosso consulente que fez a pergunta. Então, primeiro é o seguinte, de que planeta nós viemos antes da Terra a um lugar mais primitivo? Segunda pergunta, Jesus realmente abriu o mar? Os outros espíritos algum dia poderiam chegar a fazer as mesmas coisas feitas por Jesus? E terceira, os espíritos apaixonam-se entre si ou plano espiritual? Olha, é muito interessante a pergunta, eu vou perguntar de onde que a gente veio? Tem um livro do Urbano chamado Caminho da Luz que ele mostra a saga evolutiva de uma maneira muito simples sobre a visão espiritual com conceitos da ciência, dos conhecimentos da ciência. Lembrando que a espiritualidade não tem aqui, a responsabilidade não tem, desculpa, não tem o objetivo de passar adiante do conhecimento humano. eles não tem aqui para abrir portas de novidade deles. Eles respeitam também as condições que a gente tem para receber. No próprio Pai nosso, quando a gente pede Senhor, venha a nós no teu reino, está imputido o seguinte, venha a nós no teu reino, segundo o Senhor sabe das nossas condições que recebeu. Então, a espiritualidade dá o conhecimento segundo as nossas necessidades e possibilidades. E tudo venha segundo a vontade do Pai. Então, saber de determinados detalhes das nossas origens é muito difícil, mesmo porque na Terra nós somos muitos. Existem Espíritos que estão em desenvolvimento ainda na condição de humanidade sub-humana, Espíritos sub-humanos, e nós, Espíritos esplodecidos, e lá nesse livro A Caminha da Luz, o Emmanuel diz o seguinte, a descida da árvore, ou seja, a tomada de consciência dos humanoides para humanos não aconteceu na Terra. Então, limitar a Terra a um laboratório evolutivo da completude do homem aqui na existência é muito pequeno. As migrações são constantes de um lado para o outro. então, assim, isso pouco importa, mas importa o seguinte, nós somos Espíritos eternos, nós somos criados por Deus e a nossa vida é uma só. As existências são múltiplas. E nós estamos a caminho da evolução, porque existe a lei do progresso e nós vamos ter que cumprir a lei do progresso. Isso vai ser feito pelo nosso próprio esforço. Segunda pergunta. Jesus realmente abriu o mar? Acho que é Moisés. É Moisés, né? Então, os Espíritos teriam, de alguma forma, poderiam chegar a fazer as mesmas coisas que Jesus fez? Então, os Espíritos arrancam assim, vou começar pelo final. Jesus foi extremamente claro de que todos vocês são luzes. Dondo, e que vocês poderão fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Ou seja, ele falou o seguinte, agora ainda não, graças a Deus. E Emmanuel tem uma frase que ele diz a seguinte, se o homem tivesse consciência e domínio de todas as potencialidades que ele carrega, ele seria um ser perigoso, ele é um ser perigoso para ele mesmo atualmente e com a sua capacidade ele destruiria o mundo. Então, assim, graças a Deus a gente não tem domínio das nossas potencialidades. Mas, nós as temos. Mas nós temos a responsabilidade, uma vez de saber disso, de nos melhorar, de nos desenvolver, fazendo coisas miúdas que são as nossas capacidades e como diz São Francisco, habilite-se a fazer as coisas pequenas e um dia você as fará grande, farás as grandes. Então, assim, nós somos capazes de coisas maravilhosas, mas ainda não temos domínio de tudo. Por fim, se Moisés abriu o mar ou não, nós não vamos entrar nessa discussão, mas nós sabemos de informações firmes e as informações firmes e não teorias de que os espíritos interferem nos fenômenos da natureza e que nós, pelo nosso desequilíbrio, também intervirimos nos equilíbrios da natureza e somos responsabilizados pelo nosso pensar indevido, nós temos participação nas catástrofes que envolvem a terra. Catástrofe é aquilo que acontece pela natureza, diferente das tragédias que são as execuções humanas diretas. Então, se Moisés abriu o mar ou aquilo é uma alegoria, eu não sei, mas que os espíritos interferem nos fenômenos da natureza, isso está muito bem documentado em vários locais da codificação espírita. Opa, então vamos lá. Os espíritos se apaixonam, se entrecimam no plano espiritual. Bom, vamos discutir o que é uma paixão. A paixão não é amor. Essa é a regra fundamental. André Luiz diz assim, entre a paixão, o desastre e a morte é um passo. amor é sentimento, paixão é profunda emoção, é momento. E os espíritos inferiores se apaixonam, sim, apaixonam-se por pessoas, apaixonam-se por teorias, apaixonam-se por condições de imposição e querem da maneira deles. A paixão não é, não existe uma troca de sentimento. Eu quero do outro aquilo que eu vejo do outro e não aquilo que ele é. Por isso que muita gente acha que a paixão deve ser eterna, mas aí se une ao outro e começa a descobrir o outro, começa a ver como é e vê que não é aquilo que ele queria do outro. E aí a paixão vai embora e confunde paixão com amor. Amor é um sentimento muito mais adequado. Aquele que ama liberta. O que apaixona aprisiona. Então, espíritos inferiores se apaixonam, sim. Espíritos superiores amam. E quem ama liberta. Quem se apaixona prende. Gisele, a dor tem sede no corpo ou no espírito? A dor moral é no espírito e a dor física no corpo. Tem um capítulo, uma das partes do livro dos espíritos que fala da sensação dos espíritos. O espírito não sente o calor, essas coisas físicas, o frio e tudo mais. Então, existem as dores morais que quando desencarna leva, mas as dores físicas são no corpo. Agora, existe uma coisa que é uma atração que existe entre o corpo e o espírito que faz com que o espírito tenha a sensação de que está sentindo a dor. Então, é essa a explicação que a gente encontra no livro dos espíritos. Dona Lera, como a doutrina espírita vê a adoção de crianças? se a pessoa que está doando está consciente e faz é um ato de amor. Agora, do contrário, tirar o ovo sem o consentimento dessa pessoa é a mesma coisa que você por amor no bom se toma a sua carteira ou então o seu celular. Ele vai ter problemas e poderá sim naturalmente ter influências, talvez até nessas cirurgias e depois durante após a cirurgia. Então, a doação de óculos não é condenada pela doutrina espírita. Doutor João, como lidar com a procrastinação, a preguiça e a depressão? Eu sofro com isso. Então, a gente vai pedir que você procure ajuda urgentemente, não perca mais um minuto na sua vida. Porque nós criamos hábitos e hábitos são aprendizados e a gente aprende coisa boa ou ruim. Aprender a deixar para depois, que é o procrastinar. Aprender a tentar suprir e se justificar isso é uma coisa terrível que a gente toma como uma vez e depois pega. Aquela brincadeira que a gente fala sempre assim. A educação é formar hábitos e um mau hábito a gente aprende numa única vez. Agora, corrigir um hábito, tornar esse hábito positivo, pode levar existências. existências. E tem uma característica do homem que é a sua justificativa. Quando ele pega a preguiça, ele não fala que tem preguiça. Ele diz assim, olha, eu sou limitado, eu não consigo, eu não posso. Então, isso precisa de ajuda. é essa condição que a gente vê na Terra para se melhorar, para proibir, para evoluir e não simplesmente se justificar dentro dos limites que a gente carrega. Gisele, como agir e contraatacar a influência perniciosa que presenciamos nos meios de comunicação que passam por cima da ética e da dignidade humana. Eu acho que o maior problema da sociedade hoje é isso aí. O trabalho começa nessa educação que o Dr. João estava falando, na educação moral, não a educação pelos livros. Para a gente passar para aquelas pessoas que estão com a gente ou para a gente aprender a separar o que é correto e o que não é correto. Porque a família vai estar sempre assim enquanto tem pessoas que se envolvem, ela vai estar conduzindo esse tipo de trabalho. Então, depende de nós, não é contraatacar nem nada, nós precisamos educar, preparar as pessoas para entenderem o que é certo e o que é errado. E aí vem a educação moral, aquilo que o Kardec fala, não a educação pelos livros, mas aquela educação de formar o caráter da pessoa. Uma pessoa que tem o caráter, ela assiste, ela não se abala, ela sabe que é mentira, ela, lógico, que vê essas cenas horrorosas, deixa a gente chocado. E a gente precisa também entender isso e se equilibrar, não pode, tá? Mas tudo passa pela educação. Então, nós estamos vivendo um surto problemático, um surto evolutivo problemático, precisamos passar essas águas tempestuosas aí da mídia, a ela interessa o dinheiro, não importa quem está ali assistindo e absorvendo essas mensagens dolorosas, a maioria é subliminar, porque não dá nem para você falar, é tal coisa, é subliminar, não é só o que aparece, mas tem essa questão do subliminar. Então, a gente tem que se educar e preparar as pessoas, quem é professor, quem é mãe, quem é pai, prepare os seus filhos, orienta o que é certo e o que é errado. E a gente acredita que é a única forma que a gente tem para superar isso aí. Dona Nena, a senhora que fez a pergunta diz o seguinte, o marido dela morreu em 2021, ele não gostaria que ela se casasse, mas ela quer se casar agora. Então, ela pergunta o que fazer? E ela sinta que, graças ao espiritismo, a família está unida. que ela se casasse, que ela se casasse, que ela se casasse. É, eu penso que antes de fazer uma promessa, a gente tem que tomar cuidado. Exatamente, as promessas são perigosas, porque, depois, não é um problema de quem se foi, porque ele, naturalmente, deve ter mentores que vivam para ele, não, mas ela está encarnada, se ela tiver necessidade, ou precisar, você tem que compreender, vai ser doutrinado, não tem dúvida. Se você resolver fazê-lo, você pode crer que ele também terá sua doutrinação lá em cima, porque ele não tem o direito de exigir isso de você. Não teria o direito de pedir e nem você de aceitar, porque, no meu caso, que sou rio agora, mas se tivesse dito, eu diria que não, porque amanhã não é outro dia e eu não sei o que vou, a mesma coisa é você dizer, por exemplo, eu estou me casando agora, mas se você não for o companheiro que eu desejar, eu vou ficar sozinha ao resto da vida, no coração sempre tem que ter um lugar para mais alguém. Isso é viver, e viver exatamente com a disciplina de vida, porque se você ensinar seu companheiro a não te trair, porque se ele te trair, você não vai aguentar e vai, se possível, no seu coração ter um lugarzinho para pôr outro no lugar nele, ele vai tomar cuidado e não te vai te trair. A mesma coisa é a mulher. Agora, promessa, nem quando você casa, dizer que vai se morrer, vai ficar uma para sempre. Isso já foi no passado. Ora, lá em cima no mundo espiritual vai dizer, não, meu filho, isso já não usa mais. Deixa ela ser feliz com outro companheiro. Se aqui veio o divórcio para ajudar as criaturas infelizes, imagina, viu, vez, fique tranquila agora, tem uma coisa, cuidado, do lado. Porque, às vezes, você vai levar isso para a cama, para a mesa, para o dia a dia e não vai ser feliz, hein? Doutor João, se Deus criou o homem e a mulher, por que o ser humano cria inúmeras formas de expressão da sua sexualidade? sobre o homem e a mulher? São dois polos, entre o oito e oitenta. E entre o oito e oitenta existem muitos números. Então, a gente tem que ter a consciência de que esse tipo de coisa que se manifesta hoje sempre existiu na humanidade. Isso não é novidade como se prega. O que hoje se faz é uma divulgação maior? Às vezes, como disse a situação que foi a pergunta da Gisela, com exageros e a luta de opiniões é que confunde a situação. Exigia-se até recentemente os dois polos e chega. Mas isso é o ignorante. Isso nunca existiu. cada mulher tem um comportamento. Cada homem tem um comportamento. E a história de dividir coisa de menino e coisa de menina, isso daí não existe. O que a gente precisa é responsabilidade e coerência daquilo que a gente faz. mas então eu ia pegar. Isso é job. Dona Menina, essa pergunta é devemos doar nossos órgãos? Ou seja, nosso coração, nosso rim, nosso pulmão, devemos doar? Bom, eu estou dizendo que ele disse que a outra era a adoção. Então, a adoção é a adoção de uma criança. Eu devo ter respondido errado. Esta daqui era exatamente que ele não corrigiu. É a doação de outras que eu respondi. Agora, a adoção, a adoção também você tem que pensar. porque eu tive na casa muitas pessoas que no início assim, ah, eu vou adotar e depois não aguentaram a criança que veio de outro lado. Ela começou a rejeitá-la. Então, isso é triste. Você tem que se preparar para a adoção também. Quando alguém me pergunta, eu vou adotar uma criança, é bom pensar o seguinte, essa criança ela pode trazer todas as fraquezas que o filho seu daria ou muito mais. Você depois não vai intuitivamente rejeitar porque ele não é seu. Então, a adoção precisa de muito mais preparo do que quando você engravida e vai ter um filho. Claro que a adoção de óleo, a adoção de uma criança é uma maravilha, mas se você estiver preparado, se você não estiver preparado, é melhor não adotar. bom, nós estamos encerrando então a nossa mesa redonda de hoje e para o apreço de encerramento nós solicitamos a Gisela que nos prepare, por favor. e vamos agradecendo ao círculo que nós recebemos nesta noite, todos nós com certeza recebemos vibrações e recebemos os passes que o plano espiritual se encarregou através dos prefeitores que estiveram aqui preparando para nós tomarmos o nosso passe aqui. Vamos agradecendo que Deus convençam que Deus nos dá, que Jesus nos ensinou, que nos deu todo suporte, toda orientação. Pedimos esses benfeitores também por aqueles cujos nomes constam a minha entrada nos livros dos desencarnados, daqueles que estão encarnados, mas enfrentando problemas, seja de saúde, seja de problemas morais. Vamos enfim, agradecendo a benção desta reunião, uma reunião dependizada de experiências e de muito amor, porque aqui não só nós doamos um pouco, mas nós recebemos um pouco. Que Jesus abençoe os nossos dias e que assim seja. e que Jesus abençoe